Em junho, os estoques dos bancos de sangue costumam ficar abaixo do necessário na nossa região. É um problema que afeta os pacientes e precisa de reforço das gestões em busca de doadores. Por isso, a campanha Junho Vermelho, que faz o alerta e lembra a importância deste ato de amor ao próximo. No olhar, o brilho de quem sabe que ajuda a salvar vidas. Há oito anos, o Samuel é um doador de sangue, um ato que foi passado de pai para filho. Ele me levou a primeira vez e eu gostei de fazer a doação para poder ajudar o próximo. Além de fazer a doação, ele incentiva amigos e familiares a adotar o mesmo gesto. Já levei vários amigos já, meu sogro, inclusive, sempre está indo comigo. Eu sempre posto, aí eu marco a galera e sempre vou incentivando o pessoal para poder ir. Um doador de sangue pode ajudar até quatro pessoas. Mas aqui no Brasil, o ato de doar sangue não é tão popular assim. Dados do Ministério da Saúde apontam que a cada mil pessoas, apenas 14 são doadoras regulares. O estipulado pela OMS é que pelo menos 3% da população dos países seja de doador de sangue frequente. No Brasil, hoje, nós temos cerca de 1,6% da população que é doadora de sangue. Manter o estoque abastecido é uma luta diária nos hemocentros do país. Com a queda nas temperaturas entre o outono e o inverno, o número de doadores diminuiu. Para incentivar ainda mais pessoas, a campanha Junho Vermelho tem o propósito de mostrar a importância do ato de amor. Nós temos campanhas periódicas durante todo o ano, a gente usa as datas comemorativas para captar doadores. Um mês de conscientização para que todos venham até os hemocentros e façam a doação. Exemplo de doador é o seu Josias, que desde 1980 faz esse gesto de amor. A gente fica satisfeito, né? Muito bom. O coração fica alegre. Bom demais, né? Precisamos fazer a nossa parte sempre.